E aí galerinha do YouTube, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior do canal Jardim Mineiro Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Hoje a gente vai estar mostrando aqui o resultado que a gente conseguiu Com a tentativa de enraizamento aqui do galho de piqui E explicando para vocês o que sucedeu e o porquê Eu fiz o vídeo há uns 3 meses atrás mostrando se era ou não possível fazer esta aqui do galho do piqui Quem ainda não viu o vídeo eu vou estar deixando o link aqui abaixo na descrição para você poder estar acompanhando o vídeo E hoje a gente vai estar trazendo aqui o resultado final aqui depois de 3 meses O que aconteceu? Será que enraizou? Eu vou estar mostrando para vocês agora Antes de dar continuidade no vídeo eu peço para você que não é inscrito, se inscrever em nosso canal Deixa o like aí, compartilha para os seus amigos aí para eles poderem estar acompanhando também o nosso canal Então agora bora para o vídeo E lembrando também pessoal que esta aqui é uma das tentativas que a gente vai estar fazendo Se esta aqui não der certo tem outra técnica que a gente pode estar utilizando para tentar gerar a muda do piqui através do galho Porque pelo que todo mundo sabe só é possível ter a muda através do caroço Plantando o caroço de piqui e a gente está tentando fazer o enraizamento ou a muda através do galho Então vamos estar tirando aqui para a gente ver o que aconteceu A princípio aqui já dá para ver que não saiu nenhum broto O galho está até meio seco Vou tirar ele aqui da terra para a gente ver o que aconteceu Realmente não foi possível, a gente não conseguiu fazer o enraizamento do galho do piqui Inclusive eu tinha até conversado com um agrônomo chamado Claudomiro Que ele é dono de um projeto e o projeto é o Cerrado Vivo, se não me engano Onde ele utiliza as famílias ribeirinhas para poder estar coletando sementes E ele é bem conhecido nessa área aqui de cerrado Que é onde possui piqui, articum, esse tipo de planta nativa do cerrado Eu conversando com ele, ele falou que realmente não tinha como fazer o enraizamento do galho de piqui Só que como a gente já tinha feito o teste, eu aguardei para ver se daria algum resultado ou não Segundo ele, também realmente não é possível fazer o enraizamento do galho de piqui Porém, tem uma outra técnica que a gente pode estar tentando também Que é fazer um anstaquia No próprio pé de piqui, a gente faz um cortezinho lá perto assim de algum galho Coloca um saquinho com terra e úmido E vamos deixar para ver se a gente consegue também enraizar Essa técnica que eu estou tentando fazer Essa aqui a gente viu que não deu certo Eu vou estar tentando, então essa segunda técnica mais para frente Então esse foi o nosso vídeo de hoje, infelizmente não deu certo Mas a gente vai estar tentando outras vezes Então é isso, fique com Deus e até o próximo vídeo To take it slow 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 A CIDADE NO BRASIL